Tudo bom, Diego Crizeiro? Tudo jóia, né? Beleza? Qual a música que você trouxe pra você cantar aqui? Aquelas coisas de jambons De jambons? Ah, vamos saber Fala um pouquinho, qual foi a música que você trouxe? Aquelas coisas de jambons Então, você não pode ser tão bem, mas eu te leio Obrigado E você quer ir pra cá, profissional? Não, não, não E qual é o bairro que você mora aqui em Fortaleza? Eu moro em Taitinha Mas em Taitinha, né? Vamos lá em Taitinha, né? Exatamente Mas você canta na noite, já? Vamos ver se é lá na frente Ó, se você for Os concursos começam agora nesse chaneiro Vai até para o final de fevereiro Se você Se os jurados aqui botarem você Você tirar o primeiro lugar Você vai voltar no final de De fevereiro, que vai concorrer Novamente para levar um cheque de mil reais Ou até demora Você tem carro próprio, né? Tem carro próprio, né? Ah, então já tem bateria Tem bateria, né? Mas você... Ô, quero esse parente Ele já tem carro Acho que ele não vai precisar da bateria Ele vem Você compra a bateria? Ah, olha Eu até preciso Se você for o primeiro lugar O caroense comprou a bateria, tá bom? Sim Vamos sentar Conforme você prossegue aí Adoro Vamos Começa o maestro Um, dois, três, dois, três Vamos 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 Onde é que você tá? Bola pra mim Você vai rolar com o meu rap Veja a tarde Precato Mas eu sei que você tem que me esconder Música 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 Música